A Câmara de Vereadores de Santa Maria, representada pelos vereadores Adhemar Pozzobon e Coronel Vargas, integrou a comitiva formada também pelo Executivo, CACISME e órgãos de segurança em viagem oficial aos municípios de Passo Fundo e Marau. O objetivo desta viagem foi de conhecer projetos de monitoramento desenvolvido nessas duas cidades e que tem apresentado um resultado significativo na questão da segurança. As pessoas, a sociedade, a comunidade tem que se sensibilizar de que segurança é uma necessidade de todos sim, mas é uma responsabilidade de todos também. A comunidade não pode ficar esperando por segurança sem se mover um pouco, pelo menos, haja visto todas as instituições de poder público que a gente conhece, estão passando por dificuldades. Então, esse engajamento se faz necessário e aí parte da mobilização. A gente, representando a Associação Comercial de Passo Fundo, facilmente encontrou as outras entidades abertas a conversarem e a participarem desse projeto, quais sejam CDLs, em Comércio, OAB, os outros sindicatos patronais e todo o poder público. Todos entendem o fácil desse projeto, é que é um projeto que todos entendem da necessidade de ser feito. O Tenente-Coronel, Ricardo Alex Hoffmann, integrante da comitiva Santa Mariense, foi o responsável por implementar o projeto Guardião em Passo Fundo, quando estava lotado na cidade. Só o fato da comunidade toda estar vindo aqui conhecer essa expertise, tanto de Marau como de Passo Fundo, já dá amostras para nós, da Brigada Militar, que está todo mundo envolvido e com vontade de somar esforços para resolver o problema de segurança pública ou trazer ferramentas que venham nos auxiliar. Então, o objetivo justamente é esse, é trazer, conhecer modelos que deram certo, para que, de alguma forma, a gente possa levar para Santa Maria uma ferramenta que venha ajudar muito a Brigada Militar, a Polícia Civil, as outras polícias, enfim, na busca de uma segurança cada vez melhor para a nossa comunidade. Segundo Oneda, gestor do projeto, desde 2013, data da implementação do Olho Vivo Marau, Até final de dezembro de 2016, o número de homicídios foi reduzido em 68,6%, roubos de veículos em 31% e roubos 28%. Nós temos duas formas de divulgação, uma é já imediata quando a Brigada Militar ou a Polícia Civil faz alguma, toma alguma solução ou resolve algum caso, com a utilização do monitoramento eles já falam. E depois nós, rotineiramente, fazemos a prestação de contas para o Executivo, para o Legislativo e para a imprensa em geral e, consequentemente, para a comunidade. Então, nós temos duas formas, uma no imediato, quando é solucionado algum caso, e rotineiramente, nós fazemos a prestação para a comunidade. Primeiro de tudo é levar a receita que aconteceu aqui em Passo Fundo de Manaus. Vimos que aqui não tem um dono no projeto, é uma união das forças, tanto as forças políticas da cidade, os poderes legislativos e executivos, junto com as associações. Então, foi esse conjunto de forças que levou a Passo Fundo e Marau a ter esse projeto. E, certamente, a Câmara de Vereadores está se inserindo agora, junto com a CACISM e os demais órgãos, nós vamos dar nossa parcela de contribuição com todo esse aprendizado que levamos hoje daqui. O primeiro passo que a gente deu, enquanto administração, estamos reestruturando a nossa guarda. O segundo passo também, agora, é a questão das câmeras, do monitoramento, que a gente entende que deve ser feito de forma integrada e tantas outras ações que a gente vai fazer também, na questão do GGM também, que o prefeito já determinou que nos próximos dias vai ser reativado o GGM. Nós seguiremos trabalhando dessa forma, de forma integrada, junto com as entidades da Santa Maria, junto com a CACISM e junto com as forças de segurança, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, porque nós entendemos que a segurança pública, ela é, sim, um dever do Estado, constitucionalmente, mas, sem dúvida, ela é dever de todos, é dever da sociedade, mais do que nunca a sociedade precisa de mais segurança, é uma demanda que tem a deixar todo mundo muito aflito, mas a gente vai atuar em parceria dessa forma que a gente pretende trabalhar a partir de agora. Esse projeto que nós viemos aqui conhecer é um projeto já reconhecido no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e até do nosso país. Foi indicação do comandante Ricardo Hoffmann, que vem desta região, e nós estamos aqui colhendo as informações e as orientações do grupo que ajudou a implementar esse sistema, e creio que, da forma com que foi realizado, é bem possível que nós consigamos, sim, colocar em prática em Santa Maria algo semelhante ao que nós temos aqui em Marau, e que também está sendo feito em Passo Fundo, cidade que nós visitamos também. Reforça o sentido de que Santa Maria está no caminho certo, através do estabelecimento das parcerias, entre os órgãos policiais e entre as entidades, as lideranças. Então, nós acreditamos, nos fez acreditar ainda mais no programa Santa Maria Segura, onde justamente todos os projetos estão sustentados nessa integração entre as entidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto